Vai da Mérida, vai da Mérida, vai da Mérida, vai! Vai da Mérida, vai! Vou ficar sem volta, hoje eu venho! Vai levar pro coração, não! Quem começa? Pode! Paralho, tanto de gente que já foi embora, mano! Eu morro, desisto, eu faço por essa! Ei! Só quem tá prestando atenção na batalha, bate uma palma aí, fazendo favor! Ei, não, mas pera aí! Eu não consigo bater palma aí, não! Posso ferrar? Aê! Só quem tá prestando atenção na batalha e quer assistir a batalha, cola pra cá com a gente de novo, fazendo favor! Ah, se quer mandar eu bater palma de novo! Ei, vocês, família, volta pra cá, na pura humildade! Não, para de tumultuar, não! Oxi! 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 E aí, família, levanta a mão aí pra começar o beat. Se ele vir, vai puxar o grito, certo? Vem! 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 Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aqui a noite é a mercura perto do ano, vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no ou! 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 É de caralho! É o bom caralho! Ou caralho! Ou bom! Ou bom! Matou a tartaruga e grita o cawabanga. E o moleque que é da maré morre afogado em boiço canga. Tá ligado que agora eu falo, com certeza eu não vou da mancada. Mata esses dois e com um bode eu vou fazer hoje uma puxada. Vai! 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 R ent auch S tumbas, Enos a morena! Um a zero para o trio do Pestana certo? Mas nada ta perdido e tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Tudo que vai! VE MISAMORERA! Puto e Quinta. Estou S bolha. Estou sentindo. Estou sentindo. Miss Amorelli. Perra que depois que a mão melhor ela não volta! Porra! Vai demorar! Vai. Mããão pro alto! Mão pro alto, mão pro alto, e aí Candente, levanta a mão aí pra nós, meu cria, você é o rap, tá? E aí Caio, levanta a mão Caio, aí eu vou puxar o bapé. E aí Caio, levanta a mão. Vocês respondem boom, Bep, ó, esse é o grito que só o Cria conhece, grita em boom, Bep, boom, Bep. Esse é o grito que o TikTok não conhece, grita em boom, Bep, boom, Bep, wow, 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 wow. O que você fez pra mim foi feio, eu sou tipo Sun Knight, por isso eu vou te matar, aproveita essa night. Porque no rap cê não faz parte, hoje cê vai morrer pra prender no da facada no meu Tupac, por isso eu tô aqui. 1, 2, 3, 2, 1. Na moral, Cris, parça, eu tenho proceder, você é Sun Knight. Quem matou Tupac foi você, então cê tá ligado que eu me irrito. Trabalho bruto, quem fez trabalho bruto foi Chamito. O trabalho bruto fez Chamito. O, 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 o. Rimas em 3, 2, 1. O trabalho bruto fez quem foi o Chamito. E é por isso que essa rima arrancou grito. Ou seja, agora quem diria, se não fosse o trabalho bruto dos MC, sua batalha não existiria. Não existiria, eu sei que nem teve evolução. Fez um trabalho bruto, por isso nunca resistia. A pressão, cê tá entendendo, só que aqui cê tá ferrado. Cê achou que era diamante, mas não saiu daqui lapidado. Rimas em 3, 2, 1. Rimas. Ele falou do Chamito, falou do que eu fiz. Ele falou de tudo, falou de uma diz. Tá ligado a que agora cê mostrou. Você só tá mostrando pra eles que só em ser o que eu sou. E por que tu tá olhando pra mim quando ataca o cara? Presta atenção, meu nego, e foca na batalha. Resistiria a seus MC e eu vou além. Sem MC nessa porra, tua batalha não existia também. Sou MC, sou MC. O que cê tá fazendo aqui? Só para lembrar que hoje eu vou te matar. Respeita a uns prêmios de chegado no lugar. Essa porra aqui não é a ilha. Tá ligado, parça? Isso aqui não é Hunter, Hunter. Parça, acho que você não é MC. Você não é MC, advogado do Black Panther. Mas isso nem fez um sentido. E é por isso que agora arrancou o grito. Ou seja, eu já fiz minha parte. Ele travou porque tá errado. Então você é o advogado do TAC. TAC, só que agora já reparo. Olha só, meu mano, que o meu talento é raro. Só que cê vai entender que agora vai custar caro. Cê entende que cê... Minha rima é o que prepara. Deixa que eu risco esses caras da batalha. Falou do meu amigo e do meu trabalho. Que Deus me livre da inveja desse cara. 3, 2, 1… 3, 2, 1… Advogado do TAC, agora eu mando, tu se fuder tudo. Depende seus amigos o problema tá em você. Sabe por que? Eu chego e vou te explicar. Ele vai me defender, mas infelizmente eu vou preso porque eu vim a te matar. Bora para o segundo round! Ei família, vocês já sabem, vem na contagem, jurados! 3, 2, 1! É isso, tudo empatado minha família, vamos para os rounds individuais, certo? Naquele modelão, quem que começa daí e daqui? Quem que vai? Vê, está aí Matheus! 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 Você resolve o seu trio, não resolve o nosso. É isso mesmo? G-Box porra! G-Box porra! Vai, G-Box! Vai, G-Box! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Vai dar medo, vai dar medo! Vai dar medo, vai dar medo! Vai dar medo, vai! Tudo na voz do Cristo, é isso, minha família? Levanta a mão aí que o bagulho vai ficar louco! Levanta a mão! Levanta a mão aí! Fui sair na mão com o cara na rua do nada, fui ver e ele era meu tio Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill A gente tá cantando na rua e faz qualquer falco virar rock em Rio Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill É o pão, 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 pão É o pão caralho, pão pão, pão pão Rimas em 3, 2, 1 Nós vamos ser campeão Sabe porquê? Na minha frente tu é menino Você falou sobre aposta e falou que você quebrava o cassino Por isso agora eu te mato meu mano, e essa cena viu Você divulga tigrinho, eu divulgo a vitória do meu trio Vitória vindo seu trio, só que agora sou vida por um fio Na verdade sou dono da mesa, a ficha sua ainda não caiu E agora você entende, rima do comigo e seja Moscou Na verdade você tomou no cu, é 7-7, 7-21, mas ganhou Mas esse cara aqui, ele não entende a rima e eu falo pra tu 7-7, já tá 2-7, 21-EG Box vai tomar no cu Se você não ganha parceiro, não desmereça Você falou a vitória por um fio, eu ganhei, eu tenho um monte na cabeça Na cabeça, em nenhuma, sob suas mãos Por isso que agora você vai morrer sob o caixão Por isso que agora você entende que eu tô na linha Pega os três privetes, divide por sete, em cada mão aqui vai uma folhinha Tchau, tchau, mas eu só trabalho com a verdade Sabe por que eu não fecho com tira Claro que eu não tenho pelos nas mãos Pois aprendi que tem pelos na mão que conta mentira Por isso você não sabe o meu parceiro Você não viu, eu só conto de verdade e fecho com os de verdade Olha a cara do meu trio A cara do seu trio, o que não manda o frio Fala que tem pelos na mão que não conta mentira O otário já foi conferir Rima do comigo, você não é notório Eu falo a verdade na sagacidade Só que é olhando bem nos seus olhos Olhando nos meus olhos Isso não me bota medo, então minha rima repara Eu olhei na minha mão pra não ver o pelo É pra ver se encaixa na da cara Por isso que você sabe E você se fudeu Você não vai ganhar essa porra Você tem nível, mas não tem mais vontade que eu É a vontade que tu Só que agora Na minha frente você tá fudido Mostra a mão, vê se encaixa na cara Escuta essa verdade, vê se encaixa no seu ouvido Por isso que agora você entende que você já tá ferrado Muitos tem me ouvido nessa batalha Mas aí mano, quantos tem te escutado? É isso minha família, barulho pra batalha Jurados em 3 3, 2, 1 É isso, Gbox, certo? 2x1 para o trio do Gbox Quem que vem agora?